Realmente impressionou muito o entusiasmo que eu notei na cidade de Maputo, por parte da população em geral, e muito particularmente por parte dos jovens e das mulheres. O entusiasmo é esse que é criado, pelo menos na base daquilo que me disseram, por terem notado que há um esforço que se faz notável para a solução do problema da pobreza. E isso, naturalmente, também a nós nos encoraja. Mas também notamos que há muitos desafios, e infelizmente a população, incluindo os jovens e as mulheres, estão conscientes disso e chamam a atenção sobre isso. Ainda há um desafio em questões muito sensíveis, na área da pobreza, muito em particular, e na área das partes da pobreza, na área do emprego e na área da educação. O nosso balanço é positivo. E a cidade, tanto ao nível do governo da cidade, como ao nível do município, ficam com desafios de que têm consciência, e que, eu acredito, saberão enfrentá-los. E aí